E até ontem, 1.874 das 5.564 cidades brasileiras já tinham aderido ao programa Mais Médicos. Dessas, 671 estão entre os municípios considerados prioritários pelo Ministério da Saúde. Todos os municípios do país podem aderir ao programa. As inscrições continuam abertas até o próximo dia 25 de julho e podem ser feitas pelo site do Ministério da Saúde.